Tudo certo agora, né, Domi? Tudo certo, Gabi. Agora voltei com todos os destaques do esporte, bora lá? Bora lá. Então vamos começar falando de Sul-Americana, porque nessa terça-feira começaram os play-offs da competição. E as duas equipes brasileiras foram a campo. Tanto o América Mineiro quanto o Corinthians pouparam os jogadores para o jogo da Copa do Brasil, que inclusive as duas equipes se enfrentam no sábado. Bora ver como é que foram esses jogos da Sul-Americana. O América Mineiro viajou até o Chile para enfrentar o Colo-Colo e acabou derrotado por 2x1. No primeiro tempo o time da casa teve mais posse de bola e teve boas oportunidades de abrir o placar. Mas o gol só saiu mesmo na etapa final. E olha, nem deu tempo da bola voltar a rolar direito. E já aos 25 segundos, Léo Gil aproveitou falha de Wanderson em lançamento longo e estufou as redes. Poucos minutos depois, Varanda quase marcou. Mas Depou fez boa defesa. Quando o time brasileiro começava a ganhar mais campo, Léo Gil deu outro golpe fatal. Um golaço de perna esquerda, colocando a bola na gaveta. Nos acréscimos a lei aproveitou sobra de escanteio e mandou no ângulo, diminuindo assim a diferença no placar. O Barcelona venceu o Estudiantes por 2x1. Fidel Martínez abriu o placar para o time da casa. Mas ainda na etapa inicial, Leonardo Godoy deixou tudo igual. No segundo tempo, as duas equipes foram para o tudo ou nada. E quem balançou as redes foi o Barcelona com o Corozco. Na Nelquimica Arena, o Corinthians venceu o Universitário por 1x0. Mesmo começando com o time totalmente reserva, o Timão controlou a partida. E ainda no primeiro tempo, teve várias chances de marcar. Mas nada das redes balançaram. Na etapa final, Valera fez falta em Rafael Ramos e foi expulso. Com um jogador a mais em campo, o Corinthians cresceu e conseguiu balançar as redes. Após boa jogada individual de Renato Augusto. O meia conseguiu servir Felipe Augusto, que bateu de primeira e marcou um belo gol. Para assim assegurar a vitória ao Vinegra. Carlos Miguel defendeu no último lance um chute de Calcaterra. Em coletiva após jogo, o Luxemburgo falou sobre essa vitória. E nós fizemos uma vantagem, tá certo? Pô, mas sempre falta um pouquinho mais. Eu acho que nós podemos ter, claro, chegar de dois, três, quatro é muito melhor. Mas nós fizemos por merecer o resultado. Eles não tiveram no primeiro tempo nenhuma oportunidade. Tiveram uma no final do jogo. Cara, nós tivemos um jogo que nós tivemos que atacar com uma linha de cinco bem plantada. Eles não desfizeram a linha de cinco nunca. Três no meio campo, só dois caras na frente para pegar um contra-golpe do jogueiro. Eles souberam jogar, os laterais entraram na hora certa. Fizemos um jogo taticamente muito correto. Cara, eu acho que o resultado foi que nós conseguimos levar uma vantagem para lá. E ainda teve um momento de descontração. É, ainda rolou um momento de descontração entre Luxemburgo e aí o Felipe. Novo jogador, né? Jogador da base que agora está estreando. E hoje tem mais jogo da Sul-Americana. Botafogo vai até a Argentina, onde joga com o Patronato. E na semana que vem, acontecem as partidas de volta. E hoje tem Copa do Brasil. Grêmio e Bahia se enfrentam sete horas da noite. E olha só, no jogo de ida, no primeiro jogo, as duas equipes ficaram no um a um. Então, quem vencer se classifica. E em caso de empate, a partida vai para os pênaltis. E hoje acontece também o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo, nove e meia da noite. Na ida, a equipe carioca venceu por dois a um. Ou seja, o empate garante o Flamengo na semifinal. Dois jogaços de bola e a gente traz tudo para vocês. Mas o jogo do Grêmio ainda não está 100% confirmado. Isso porque está previsto um ciclone para a região Sul do país, como a Gabi acabou de trazer. E o prefeito de Porto Alegre pediu o adiamento da partida. Em contato com a assessoria do Grêmio, agora pela manhã, eles disseram que o jogo está mantido. Mas tudo vai depender do tempo. Se esse ciclone realmente chegar, o jogo realmente pode ser adiado. E tem novos treinadores na área. Na manhã de hoje desembarcaram no aeroporto do Rio de Janeiro o português Bruno Laje, novo técnico do Botafogo. Olha só, estamos vendo nas imagens ele desembarcando no Rio de Janeiro. Muita torcida, o torcedor do Botafogo tem o que comemorar, né? Líder absoluto do Brasileirão. Hoje joga na Sul-Americana e ele agora está dando coletiva de imprensa. Quem também desembarcou no aeroporto do Rio de Janeiro hoje pela manhã foi o argentino Ramon Dias, que vem com a difícil missão de salvar o Vasco do rebaixamento. A gente consegue perceber pelas imagens, também teve torcedor mais diferente do Botafogo. Os torcedores estavam mais indignados como forma de protesto, levaram cartazes. Mas está aí, chegando e desembarcando as duas equipes cariocas que estavam desfalcadas, agora estão com novos treinadores. E agora a gente vai ao vivo para a Blumenau, porque alunos da PAI, do Médio e Vale, participam de um torneio de futsal. Uma iniciativa muito legal, por isso que o PC está chegando por aqui para trazer todos os detalhes, né? PC, galera animada por aí, conta tudo para a gente. Boa tarde! Boa tarde, Domi, boa tarde a todos. A palavra de ordem por aqui é inclusão. É um torneio de futsal que envolve, que reúne atletas, alunos da PAI de cinco cidades aqui do Médio Vale. Além de Blumenau, Brusque, Apiuna, Rodeio e Guabiruba. Seis jogos, a gente tem imagens aí para mostrar. Seis jogos foram realizados agora pela manhã, viu Domi? E já tem favoritos ao título aqui desse primeiro torneio de futsal envolvendo os alunos das APAIs aqui da nossa região. Dois times pintam, despontam como os favoritos ao título. E a gente vai mostrar agora aqui, ó. Time de vermelho, que é da cidade de Brusque, a PAI de Brusque. E aqui do outro lado, Domi, ó, pessoal de Apiuna. Vamos ter Brusque e Apiuna, final programada para as duas e meia da tarde. São os dois times que estão liderando a competição. Deixa eu conversar aqui. Ô, Luiz, chega aqui. Vou conversar com o Luiz de Apiuna e com o Luiz de Brusque. E, afinal, qual é o Luiz que vai levar a melhor nessa história toda aí? Boa tarde. Boa tarde. É nóis, é da Apiuna. É nóis? É. Falar que você é o craque do time, é isso mesmo? Mais ou menos. Mais ou menos. Você joga bem o quê? Ala, pivô, atacante? Pivô, atacante. Tá pra cima. E o que vai fazer a diferença na final? Nós ganhando. Nós ganhando. Beleza, Luiz. Parabéns, mano. Boa sorte. Ô, Luiz. Luiz de lá tá dizendo que vai dar eles, mano. Aí. Ah, não sei, né, mano. Por causa que a gente tá na vantagem de gol. Daí, se a gente ganhar, ganhou. Se não ganhar, entretenimento é que conta, né? Opa, falar que você é jogador diferenciado, é isso mesmo? É, nós dá aula, né? Tem que dar aquela aula pros outros, né? Nós dá aula. Tá bom, Luiz. Parabéns, Tamano. Boa sorte. Obrigado, obrigado. Ô, Domi. A Piune e Brusque, os dois melhores times até aqui, tá aqui o Wagner. Foi jogador de futebol profissional, jogou no Metropolitano, é fisioterapeuta hoje, faz um trabalho importante nas APAES, fisioterapeuta. E o objetivo principal é inclusão. Agora, qual é o efeito benéfico pra esses garotos, pra esses alunos da APAES disputando esse torneio aqui? Bem, a princípio, né? A integração entre as APAES aqui do Médio Vale, né? E a inclusão, né, desses meninos, nada melhor do que o esporte como ferramenta pra essa inclusão, né? Então, aqui eles não vêm apenas jogar. Assim, eles saem daqui com uma visão diferenciada do que é o ganhar e do que é o perder, né? É um ensinamento pra todos esses meninos. Show de bola. Valter, Deus abençoe, mano. Então, é isso, viu, dona Domi? Duas e meia da tarde. A Piuna e Brusque, os dois melhores times até aqui nesse torneio das APAES do Médio Vale, fazem a final do torneio aqui no ginásio Vandervegues em Blumenau, na PAE Blumenau. E nós voltamos ao estúdio com você. Ah, olha só, Domi. Deixa eu te mostrar aqui, cadê ele? Cadê o Roger Guedes? Tá lá, ô, Roger Guedes. Olha lá o Roger Guedes. O Corinthians ganhou ontem. Olha lá o Roger Guedes, Domi. Os jogadores do Corinthians foram poupados, então já... Ô, Roger Guedes, chega aí. O Roger Guedes foi direto pra Blumenau. Tá aí. Roger Guedes não, velho. É, Roger Guedes não. Mas meteu uma luz aí no cabelo, mano. Aham. Falaram que vocês são favoritos pra ganhar o título aqui hoje à tarde. O que vai fazer a diferença nessa final aí? É, eu mais toque de bola, trabalhar mais entre o time e... Pra cima deles. É, pra cima deles. Valeu, mano. Valeu. Não é o Roger Guedes, mas parece, hein, Domi? Lembra, lembra, PC? Obrigada pelas informações. Tá aí. Campeonato de Futsal das Apaz acontecendo em Blumenau, mostrando a importância do esporte também na inclusão. E agora a gente vai contar a história da Isabela, que tem apenas 11 anos de idade e já é destaque na ginástica rítmica. A Jade Olímpica tá chegando por aqui e conta os destaques do esporte. Coque no cabelo, postura, concentração, muitos ensaios. Essa é a rotina de Isa, atleta de ginástica rítmica de apenas 11 anos que vem conquistando títulos importantes pra modalidade. Muita disciplina, porque não é só vir aqui e fazer, tem que se esforçar, tem que ter foco, né, pra acertar, tem que ter muita disciplina. Isabela Almeida, atleta de alta performance, faz parte da equipe de alto rendimento de ginástica rítmica de Joinville. Começou aos 6 anos de idade a descobrir sua paixão pelo esporte, por incentivo de uma tia que a viu brincando. O início foi brincando, como a Isa sempre fala, né, ela tava no aniversário e a tia dela viu esse talento, assim, e escreveu ela. E aí, ela só disse assim, vai lá no dia do teste que ela vai passar pelo teste. E desde o início eu incentivo, até hoje, né, tô sempre apoiando porque eu vi que desenvolveu um grande sonho nela. E tudo que eu faço é pra realizar esse sonho dela, porque ela ama. E foi aqui nesse tablado do ginásio Perácio Bernardes, a primeira vez que Isa entrou em um ginásio e participou da sua primeira competição. Isso aconteceu no ano de 2019, quando Isa tinha 7 anos de idade nos Jogos Escolares. O que foi surpresa, não só pra toda a família, mas também pra todo o público presente. Porque Isa ganhou em primeiro lugar a medalha de ouro, ainda brincando. Quando ela ganhou, a gente não esperava, mas acreditava, porque a gente sempre viu o talento nela. Então, eu, por exemplo, né, que tô sempre com ela, mãe é babona e a gente acredita sempre. Eu fiquei muito feliz, né, porque eu não sabia que eu ia ganhar, mas eu tava treinando muito pra, tava me esforçando pra conseguir ganhar. E foi uma experiência muito boa, porque treinando que a gente se aprende, né. E tem mais gente que se surpreende com a Isa. Ela é uma menina muito esforçada, dedicada no que ela faz, ela ama o que ela faz. Na ginástica, os estúdios, tudo, ela quer crescer, ela quer ir pra frente, né. Isa, a partir dos seus títulos, recebe atualmente agora uma bolsa atleta. Apesar do importante incentivo do município, que é de grande valia, sua mãe Nara conta ainda que se desdobra pra manter o sonho da filha. Eu faço rifa dentro do meu bairro, eu consigo com os comerciantes brindes, eu faço rifa. Com isso, eu faço eventos como carreteiro, feijoada, faço faxina, limpeza, céu, game, tudo eu tô correndo atrás pra buscar o sonho dela. Apesar de muito nova e títulos importantes, a pequena Isa diz ter orgulho de ser de Joinville e catarinense. E também já sabe aonde quer chegar. Então, eu sou em chegar na Seleção Brasileira, primeiramente, e treinar muito lá pra ir pras Olimpíadas e competir lá e ser muito feliz na Seleção Brasileira. Além do joguinho, agora o foco também é competir no Campeonato Brasileiro em setembro no solo, onde toda a sua rotina está concentrada e deixa sua mensagem de agradecimento. Que ninguém nunca desista dos seus sonhos, assim como eu não vou desistir. E sempre sonhar, 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 persistir que uma hora vai acontecer. Que linda a Isabela, tão nova e tão focada, né Gabi? É verdade. Agora vai estar no Campeonato Brasileiro e a gente vai estar torcendo por ela. Boa, Domi. O esporte de hoje tá ficando por aqui, amanhã eu tô de volta, Gabi. Até amanhã. Tchau, tchau.